Música Fala galera Renato Nara, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo E hoje rapaziada é dia de andar de hort, mais uma vez Como eu quero voltar com esse canal, os vídeos de moto Como eu quero voltar com esse canal, com vídeo de moto Eu não quero só trazer a XJ aqui né mano É só XJ, XJ, eu quero trazer alguma coisa diferente Como vocês viram nos últimos vídeos Eu andei com essa hort aqui, essa vermelha 2008, certo? Foi praticamente assim o retorno do canal Só que agora mano, do lado dela tem uma outra hort Só que das hort novas A hort 2012 verde cana Mano, linda, top Daquele modelo mais novo né Muita, é que nem eu falei no último vídeo Muita gente gosta desse modelo e não gosta Mas a maioria prefere esse do que aquele, tá ligado? Eu sou mais aquele Mas muita gente gosta desse E mano, o melhor de tudo é que a hort está solcando Agora resta saber se o dono vai deixar a gente andar de hort né mano Porque aquele deixou Agora resta saber se esse vai deixar Esse aqui é o dono daquela hort E aí mano? Ele deixou, você vai deixar? Vai lá, vai lá Ele tá com uma cara de triste Marcelo? Ele tá preocupado O que que pode fazer e o que que não pode? Não pode correr nem empinar O que que você disse sobre isso Marcelo? Aí perdeu a graça Não, rolezinho básico pode dar Ele tá com a cara de triste Marcelo, não adianta Eu vou que eu tenta convencer ele Deixa ele empinar e acelerar Não, não, empinar não Não precisa empinar nem acelerar Posso andar, do meu jeito Vai lá Ele tá com a cara de triste mano Dá até medo de andar com essa hort Ele tá assim, vai lá Vai Tipo, sabe quando você não quer emprestar? É tipo, mais ou menos isso Difícil pro dono ver a moto saindo sem ele Relaxa, relaxa Vai dar tudo certo Mano, que dia Ó, isso aqui ó Sempre com o sorriso no rosto Vai, vai acelerar, vai lá Mete o março, meu Fino que você veio Vai, viu? Vai Acaba com tudo Aí, aí Então mano O dono pediu pra acabar com tudo Então vamos dar um rolê de hort Vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus Essa tá bonita, hein mano Também É que ali tá linda Mas essa aqui também tá Tá de parabéns Ó Essa tá afiada, hein mano Ó Vamos pra corte O dono tá meio com medo, mano De andar com a hort dele Mas relaxa A gente vai de boa Só acelerando Só primeirinha mesmo Na cidade tranquila Tá ligado? Até porque aqui em Londrina A gente não pode ficar fazendo Os verão no trânsito Botando a vida das pessoas em risco A gente tem que andar Se divertindo Lógico Ouvindo a moto Ouvindo o ronco Mas sem fazer muita loucura Quer dar um grauzinho Pega aquela rua mais vazia Ó Aqui tá de boa Ah, maluco, véi Solcando full Nossa, mano Esse ronetão Solcando O cara acertou no escapamento Ficou gostosinho o escape Você tá maluco, mano Que zica essa hort, mano Que eu falei da última hort Muita gente Prefere esse modelo Do que o outro É gosto, né, mano Eu já prefiro o outro modelo Não sei por quê Ó, o que eu falei, mano Tá vaziozinho aqui, tá ligado? Você quer dar uma zoada? Não vai fazer isso em público, galera Só uma levantadinha De leve Tá bom Tá bem errando, hein, mano A hort dele tá retinha, mano Gostosa, mano Nossa, adoro o hort de solcando, mano Tem um barulho único E o mais massa, mano É que ela Olha o mini fusca Que top Aí sim, hein Ó a massa da hort, mano Ó Olha que louco Ela fica Tá, 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 tá Embaixo também ela fica Ó Isso é o mais louco da hort, mano Você coloca aí Pra ela andar embaixo E deixa Tá ligado? Ó Eu tiro o pira nisso, né Tem pessoas que tiram o pira em cada coisa Eu tiro nisso Olha Olha Que perigosa, mano Foi só acelerar Que ela levanta, mano Por isso que eu falei A hort é forte, mano Nossa, tá perrando demais, velho Nossa, senhora Eu tô fazendo um eco aqui Caiu no neutro Caiu no neutro, mano Não troca a marcha na hora, não Espera ela parar assim, ó Aí sim, você troca Se você trocar pra primeira Quando você tá andando Você vai dar um estralo no câmbio Pode até quebrar seu câmbio Vamos dar de boa, galera Lembrando, mano Que a minha pilotagem Não é pra ser seguida por ninguém Tá bom, gente? Não vai fazer isso na rua Se bem que eu tô bem tranquilo, né, mano Se for empinar, mano Tem muita gente que gosta de empinar na rua Vai pra um lugar fechado, mano Vai treinar no lugar fechado Assim, ah, Renato Mas você Às vezes você dá uma brincadeirinha Mas eu sei onde brincar, tá ligado? Eu conheço aqui as ruas Uma rua vazio e pá Ó, Rex Rex tem um ranetão também Ó, Rex Essa aqui é pra você, ó É pra você, Rex Olha os cavalos Não assustar os cavalos Com o som, tá ligado Olha os cavalos, ó Bora Vai Vamos Rachei com o cavalo O Dono já entra em choque Aí o Dono E aí? Viu o grau? Grau, hein? Só não consegui pegar a foto Valeu o tempo Mas gostou? Foi massa E aí, tem coragem também? Tem não De boa Valeu Obrigado, viu? É nóis Você também Valeu pro tempestado aquela hora Tamo junto É nóis Valeu Então, rapaziada Esse foi o rolê de Hornet Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like E lembrando, mano Tudo que eu fiz na rua Não faz aí Pelo amor de Deus Não é pra ser seguida, mano Eu sei onde Eu sei onde empinar Eu sei onde fazer as coisinhas Pelo amor de Deus Tá bom? É nóis Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau